É o CAT Display do Cris de Nova Zelândia No caso, eu comprei dele o Hexa, o arquivo para colocar no Arduino, o arquivo já compilado É um Arduino Mini Eu vou deixar na descrição aí o site do Cris Aí é só mandar um e-mail lá para ele, olhar direitinho Pelo Paypal vocês compram também com ele lá e dá para montar Só vai precisar, para montar, só vai precisar do Arduino Mini De um display, de um display lá no site do Cris tem as especificações de qual display Eu comprei no Mercado Livre O meu eu fiz com o módulo Bluetooth Então aqui, essa conexão aqui que está feita é sem fio, está vendo? Se eu trocar de frequência no rádio Trocar de frequência no rádio Vai aparecer aí direitinho, porque está sem fio Vou abrir aqui para mostrar como ficou por dentro Está meio emboladinho Mas vamos lá A caixa, eu usei uma caixinha de fonte Até pus uma plaquinha aqui para fazer uma tampa Porque aqui tinha um buraco do conector de 110 Pus do lado de cá o plug para carregar também A bateria de lítio E um interruptorzinho, liga e desliga A bateria, eu estou usando uma bateria de 3 e 100 de tablet O modelo mais antigo, comprei no Mercado Livre também O display Então, aqui é o módulo Bluetooth São dois módulos Esse aqui é o HC-05 O HC-05 pode ser configurado como Master e Slave E tanto pode enviar a conexão quanto receber a conexão Aí você vai fazer o sincronismo dos dois módulos Eu comprei o módulo HC-05 para colocar no display E um HC-06 para colocar no rádio Como o Slave O que vai receber conexão Então esse aqui vai fazer a conexão no do rádio Esse aqui procura por dispositivo Bluetooth É feito um divisor resistivo Eu coloquei dois resistores de 10 Apenas no RX do módulo Porque do Arduino vai sair 5 volts O dado serial dele Sai com nível lógico de 5 volts E o módulo Bluetooth está esperando aqui 3.3 volts Mais que isso, possivelmente ele vai queimar Então, um divisor resistivo Só para reduzir esses 5 volts a metade Então, com 2.5 não tem perigo de queimar E não perder o dado Esse módulo vermelho É o módulozinho inversor para 5 volts Então a bateria é 3.3 volts E o 3.3 quando descarregada Ou 4.2 quando totalmente carregada O módulo vai manter 5 volts na saída Para alimentar o display que requer 5 volts E o Arduino que também requer 5 volts E também o Bluetooth também é 5 volts A alimentação dele é 5 volts Mas os dados dele é 3.3 Feito a montagem Eu montei colando com fita dupla face Em cima do próprio display Então fiz as ligações Aqui eu usei um acrílico Eu cortei uma caixinha de fonte Pus um acrílico só para proteger Então fica por cima aqui Bonitinho Bem protegido Depois eu vou montar isso aqui direito Ligou Ele já vai vir Já vai sincronizar Vou mostrar o outro módulo Como eu fiz Ele vai sincronizar ali com o rádio Demora um pouco Porque tem que fazer o sincronismo do Bluetooth Aí ó A rádio já está até recebendo uma aviação aqui Deixa eu mostrar o módulo O display vai perder os dados agora Vai embolar tudo aqui Porque está sem o Bluetooth Eu usei um conector mini DIN De computador De teclado de computador E adicionei o pino do meio aqui Então aqui eu tenho os 13 volts O negativo né O TX e o RX Chegou no módulo aqui O TX O RX do módulo é a mesma coisa que eu fiz no display Um divisor resistivo São dois resistores de 10K Já está perfeito Só para receber O TX do rádio Que também é 5 volts Mas a gente precisa de 3.3 aqui no módulo No máximo Então colocou o divisor resistivo para 2,5 E também tem Eu não vou desmanchar aqui Que já está bem isolado Está com fita alta fusão Não vou abrir não Mas o módulo é semelhante àquele outro Que está aqui no display Esse é o HC06 Que só funciona como slave Ele só recebe conexão Então o display conecta nesse módulo Faz o sincronismo conectando aqui Eu coloquei também um 7805 Porque ele é alimentado com 5 volts Aqui a gente tem 13 lá do rádio Então fica a alimentação perfeita aqui Tranquilo Como vai fazer o sincronismo de um módulo ao outro Eu olhei na internet É só você procurar aí Como sincronizar HC05 com HC06 São os dois módulos Bluetooth Esse módulo ele é serial Então você vai fazer a configuração dele Toda via serial no computador Tem um softwarezinho O software de qualquer terminal funciona Qualquer terminal serial para computador Você vai fazer o sincronismo Vai conectar o módulo no computador Através de uma porta serial Pode ser um conversor serial USB E é todo o comando AT Por comando AT você configura o módulo Dá um nome para ele A velocidade de conexão Uma senha Então faz a mesma coisa nos dois módulos Sincronizando um com o outro E você pode estar Não precisa ser especificamente para o display Qualquer coisa USB Qualquer coisa serial Você pode estar sincronizando com dois módulos desse Pode estar por exemplo Sincronizando um No computador por exemplo O CAT no computador Ao invés de usar o cabo Usar um Bluetooth Então é interessante Eu gostei muito desse módulo Para fazer sincronismo serial Fazer porta serial sem fio Então é isso gente Não sei se deu para entender muito bem Espero que sim O display como eu disse Compra no mercado livre Monta tudo aí do seu jeito Eu montei aqui Ligando o Arduino ao display A pinagem certa Como o Cris ensina lá no site Ele tem um manual lá Como ligar Coloquei o Bluetooth Para bateria E ficou sem fio E o bom que o Cris usou Que a porta 6 do Arduino A porta A6 do Arduino Para receber tensão Para mostrar aqui O voltímetro aqui no cantinho Que vai estar mostrando 4 volts Só deixar que ele vai sincronizar Ele vai focar Aqui onde está mostrando 4 volts É a minha bateria A tensão da minha bateria Então ficou bom por isso Ele não está pegando a tensão lá do rádio Ele está pegando a tensão interna aqui Aí eu pude pegar da própria bateria E saber quando ela está descarregada Quando ela chegar aqui A uns 3,5 3.6 volts Eu sei que ela está descarregada E eu posso carregar aqui Pelo conector USB Igual o de celular A bateria não precisa de circuito nenhum De proteção para carregar Porque ela já vem interno O circuito Toda a bateria de celular Já vai ter aqui Essa aqui no caso é de tablet Mas é a mesma coisa Aqui dentro já vai ter um circuitinho Com mosfet Para proteger a bateria Ele vai carregar a bateria Até no máximo 4,2 volts E cortar Aí não entra mais tensão para a bateria Não tem perigo Não pode colocar 5 volts Na bateria de celular Diretamente Sem circuito de proteção nenhum Que se a bateria não estiver com defeito Ela vai carregar total e cortar Não vai mais receber tensão nenhuma Não tem perigo de explodir Então é isso Finalizar aqui Não tem perigo de explodir Não tem perigo de explodir Então é isso